Essa foto não é provavelmente o que você pensa que ela é. Eu vou adivinhar o que você está enxergando. São duas pessoas nessa foto, correto? Só que na verdade tem apenas uma. E se você ainda não está conseguindo enxergar, tente ver mais de perto que você já já vai descobrir. E se você finalmente encontrou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos.